Olha, olha, olhaaaa !!! Meu Deus, gigante apareceu! O que é isso? Tem que ir lá no ponto, tem que ir lá no ponto, isso, Paulinho deu uma pesada nele Galerinha, já é outro dia, temos aqui a poção né Paulinha... E conseguimos sobreviver, na nossa cabana ali, lembra lá? Lembra! Lembro.... Olha lá, o Luke é o nosso guardião Tá tomando conta aí, hein, Toquinho O Vader, cadê o Vader? Então eles estão aí, enquanto isso vamos Temos pouco tempo, hein, já anoiteceu Tem que agir rápido, tem que agir rápido Bora agora Isso, bota aí, Paulinho Ah, também já conseguimos nossa nova arminha, né Que isso, que isso? Estão estrolando aí, Toquinho Tá em cima do Luke Paulinho já começou a colocar aqui Agora ela vai colocar Acabou, né? Acabou, né? Acabou, agora a gente tem que Pera aí, deixa eu ver com esse vaso Ih, vaza Vaza? Nós testa aí, vê se a pressão dela é boa Pra gente acabar com esse grimeis mestre Vamos lavar as coisas aqui, né, mulher Pra sujar, mas não vai infectar Nossa casa De grimoço cheio Nossa, nossa Melhor que a outra, hein E o dedo melhor que a outra Essa aí vai acabar com o chafão Olha, tá até roxinha Hora de ser Ah, e essa aqui é melhor que a outra Porque ela não vaza Ela vaza Mas ela para Ela vaza, mas ela para É Pode botar uma fita aqui pra não vazar Também, né? Bora lá, bora lá, bora lá O que é isso? Que bora que é isso? Que isso? Meu Deus, que isso? Que isso, o Luke? O Luke tá tendo um ataque, tô aqui E tomou grimeis shake E ela... Ele tá tossindo Ih, eu dei Tá tossindo? Olha o Luke Tadinho do Luke Tudo bem, Luke? Tudo de novo, Luke, tadinho Acho que é pro médico, hein, Luke? Acho que tá melhor, hein? E tomou grimeis shake Tomou, tô aqui Cadê o Paulinho? Aê Botou, botou a fitinha? Botei Cadê? Como é que ficou? Muito lindo, muito lindo Então vamos ver Ó, ainda vaza Mas só um pouquinho, né? Vaza nos cantos É, duas gotinhas, não, três Cinco gotas, só Ah, assim, ó Assim não vaza Então eu posso botar aqui Tá bom Ó, nós também Já tá bom Já tá bom Vai lá, vai lá Cadê o Paulinho? Vai lá, tá aqui, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Não, 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 vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora O que é isso aqui? É uma proteção? Ah, eu vaza Vaza Ah, proteção do outro grimo, assim Seba, pode jogar na cabeça dele Deixa eu ver aqui, ó Tem até um buraco aí Você acha que vai servir? Tem Aqui, ó Mas se alguém quer arma aqui, ó Eu acho que... Não, não, não Que isso aí? Quem tá me molhando aí? Ai, não fui eu não Tá doido? Não fui eu não Você não? Não Não, não fui eu Pra sair daí Será que o Tolkien cabe ali? Vamos ver se o Tolkien consegue Ficar nesse abrigo aí Abrigo dos monstros Ih, o Tolkien entrou Vai! Não dá não, Tolkien Dá não, né? É muito estreito isso aqui Vou secar aqui Pera aí Será que o Paulinho cabe? Cabe, Paulinho? Não, não quero não, não quero não É muito estreito É muito caustrofóbico Pronto, galerinha Vamos lá Bora, para cáSp darum Calma, calma Olha Quem vai lá na frente? Vocês na frente Vai lá, vai lá Bora 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 E a gente me Isso, muito bem Será que ele tá se enfraquecendo? Porque é o Grimace Mestre Peraí, peraí, se eu enxergo a bicicleta É, repere, né Repere um pouco o ataque dele Pode ajudar um pouco, né É Aqui não, porque ela não aparece no seu lugar Isso no pneu pra tirar O ataque de coisas grudentas que ele joga Pra gente não escorregar Ali, põe, piscina, piscina, piscina Eu acho que ele tá perdendo energia, hein Tá Tá O que, o que, o que Ih, é o gato É, Paulinho, acho que ele não quer aparecer na rua, não, hein É, porque ele tá parecido na tela É, será que ele tá em algum lugar? A gente tá caçando chefão, não tá? Tá, caçando chefão Então a gente vai ter que procurar em algum lugar Um pouco mais aberto, escuro É Podia ser ali no caminho do Amogos É, no caminho do Amogos, hein Será que ele tá lá? Vamos aqui pra baixo, ver se ele tá Lá é o território dos Amogos É Lá é o território dos Amogos Ih, Paulinho Apareceu uma luz ali, hein Vamos lá, vamos lá Entra aí, entra aí à direita Paulinho tá lá sozinho, hein Se aparecer o crimei-se lá e pegar ele Ali é onde tem o Homem-Sapo, o Homem-Rã, sei lá Lembra? É, o Homem-Sapo É Por aqui Cuidado que aqui vai ter o Homem-Sapo Ah, é Aqui é território do Homem-Sapo Olha lá, olha lá Tudo escuro Só dá pra ver três árvores O resto pra trás não dá pra ver nada É, mas calma, Paulinho Não gasta nossa poção, não Ah, é verdade Se você gastar já era, né Que nem aquele dia que a gente teve que ficar correndo É, mas aquele dia foi porque eu tô aqui Me cagotou a gente pra eles, né É Ali dentro, dentro, tá vendo? Vai caber, vai lá, vai lá Ah, calma, calma, calma Acho que ele já foi embora, foi embora Ele tá preso? Tá preso nada Ele se teleporta É, mas não dava pra abrir, então Eu só tava espiando a gente Ali, ali, ali Acho que Ele tá ficando cada vez mais fraco, né É, mas a gente tem que sair daqui Aqui é a área dos Amoros do Homem-Sapo Vamos ver se ele tá aqui Por aqui, em cima da árvore Por aqui? Ah Essa árvore é o quê? Nossa Essa árvore é bonita, hein Pra garantir, ó De jeito de espirrar Não, Paulinho Não pode gastar, né, Paulinho Calma, pra garantir que ele não vai estar lá Porque se ele tivesse A gente teria que gastar três A gente só gastou duas O que você acha, Toquinho? Você acha que o Paulinho Deve ficar gastando? Não É, a Paulinho Não, não gaste Calma, essa aqui, ó Tem mais do que a outra Tem mais, tem mais Qualquer coisa A gente cuspir aqui dentro Pra recarregar A folha se mexeu ali, você viu? Tá se mexendo Tá se mexendo Meu Deus, o gigante Apareceu, o gigante Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tô, 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 Tô Tô, Tô, Tô Sumiu, sumiu, sumiu Foi pra lá Ele foi pra lá O que que tem lá? Lá? É o parquinho Na direção do parquinho Mal-assombrado O par Vamos, vamos, vamos Atrás dele Vamos lá, Tô, Tô, Tô Que isso aqui você achou? Uma arma medieval Uma arma medieval mesmo, hein Ó Quer levar? Tá sem bicho nenhum Tem nada aqui, ó Ó Ó Quer levar? Não quero não, muito obrigado Quer levar, Tô, Tô, Tô Eu não Ó, tá limpinho, ó Não tem bicho Nem corriga, nem nada Tá limpo É, vai sair, hein Marimbondo, né, de dentro Que isso? Que isso? Que isso? Tá com ele Que isso? Melhor a gente sair fora É, melhor a gente sair fora Antô, aqui Vambora, vambora Que aqui tem Tem grimace Mas tem outros perigos aí Ah, uma curiosidade Por isso aí Água daqui, ó Desse rio aí, né Que a gente chama de esgoto Ela é mais forte Do que isso daqui, ó Só que de tão forte Que é Sem utilizar ela A gente vai acabar morrendo É, a gente pode acabar morrendo Tem que tomar remédio Pra se recuperar, né Antibiótico forte Não Água daqui é potente Água boa é dali, ó Água de coco Ah, mas aquela ali Não é forte Contra os inglês Sabia que na guerra Eles usavam água de coco Como sangue Injetava na veia Dos soldados feridos E se recuperavam Ah, é verdade Atravessamos a ponte Tá tudo muito quieto aqui, né Paulinho Muito silencioso Será que ele tá lá mesmo? Acho que ele tá lá, né É, tinha algo suspeito Ou será que era só a Mogos Toquinho? Pode ser, né Só a Mogos Tem lá um parquinho de Mogos Chegamos Vamos fazer que nem ontem, né Deixar a bicicleta aqui Pronta para Fugir Porque não sabemos O que vai acontecer Né, Toquinho? É, Paulinho Hoje tá corajoso Também tá com uma Tá com a poção forte aí, né Paulinho? Lembra que ele tá gigante Agora ele aparece como gigante Esse pano Ele é muito suspeito Ele tá aí há muito tempo E ele mudou de posição, hein Quem será que mexeu nele? Verdade! Nossa, esse pano aí é o pano misterioso Quem tocar nele Será que essa árvore é oca? Toca não, hein É oca? É oca? Será que tem gente morando ali Olha, olha, olha Não, não é oca não Não é oca não Deixa eu ver Se fosse oca Não é oca não Acho que tem um buraquinho aqui, ó Tem até uma câmera ali, ó Câmera para monitorar a atividade suspeita, né É, a gente é suspeito O Grimmons também Vou ajudar? Vá lá, vá lá então Deixa Vá lá Quer dizer, depende É que tem uma coisa chamada farpinhas, sabe Tem farpinhas aí ou é ferrugem? É sujeira Não, aqui em cima, ó Tem uns... Aqui, ó Tem uns negócios estranhos, sei lá É, mas... Eu nunca fiz isso aqui, não Não, mas tá firme isso aí Acho que até me aguenta Será que me aguenta? Quer adiantar? Vamos Vai você primeiro, vai Vai, vai, vai lá, vai lá Olha lá a licortura Não Ai, ele me deu Foi, eu voltei O que que tava acontecendo aí daqui? Foi você daqui? Não Foi não, Iro? Ih, me roubou esse link Ih, será que é a gosma do Grimmons? Vê, peraí, peraí Eca É igual a gosma do Grimmons, hein Tá chovendo Ele deve tá por aqui Será que ele tá lá em cima da árvore? Ah, que é isso? Caiu, vim Acho que tá aqui nos trolando É, é você, Toquinho, que tá trolando a gente Não, isso daqui não é gosmento É líquido Vai lá, Toquinho Agora vem o Toquinho fazer um treinamento básico Vai lá, Toquinho Segura uma mão Vai lá Uma mão, depois você bota a outra Não Como é a primeira vez o Toquinho Eu vou segurar o Toquinho Vai lá, Toquinho Quer com esse Toquinho cair? Não, vai lá, Toquinho, vai Vai, bota, bota Isso, vai Bota aqui Ah, assim é fácil, né Vai lá, Paulinha Realmente nunca fui nesse negócio Nunca Paulinha, não adianta eu segurar não Se eu tentar segurar o Paulinha Eu caí junto com ele Deixa eu ver Vai devagar Primeiro se pendura Primeiro se pendura E eu caí com a parte traseira aqui no chão Parecia que era borracha Primeiro se pendura Uma coisa se mexendo ali dentro Foi? Foi Lá dentro do minhocão? É, mas não parecia ser o Grimace Parecia ser o soldado do Grimace Será que tem alguma coisa lá? Vamos lá Atira, atira Atira, atira Atira, atira, atira Vai, 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 Toquinho Ele mesmo O que ele tá fazendo aqui? Tá bom, Toquinho, tá bom Ele já foi embora Não vai gastar, nossa Podemos gastar não, hein Vai ou não Desistiu, desistiu Vamos ali ver se ele tá por aqui Vamos lá, vamos lá Meu Deus, ele apareceu gigante, gigante Muito bem, Toquinho, muito bem Acabou com ele Foi embora, foi embora Não tá lá O carro saiu correndo Morreu, morreu Morreu não Mas foi pra lá Vai lá O helicóptero tá O helicóptero tá procurando ele, hein Vamos ter Acho que vamos ter a ajuda dos militares, hein Toquinho Tem um aqui na ponta, tem um aqui na ponta Isso, o Pauline deu uma pesada nele O Pauline acabou com Acabou com ele, ele acabou com a cabeça, né Sumiu Sumiu, ele tava aqui na ponta Você passou e deu uma pesadão nele Ele foi pra lá, hein Acho que a direção É o campo dos gatos Vamos lá Vê se ele tá lá Ih, será que isso aqui é o fio do cabelo de algum monstro? Ó, vai até lá em cima Bora que tá agitado hoje, hein Olha lá, quantos aviões passando por lá, ó Só um Mas passou mais também, helicóptero Bora, Toquinho Bora, Pauline Será que ele tá lá no campo dos gatos mesmo? Ele foi pra lá Será que ele voltou pra casa? Não Ele não vai voltar pra nossa casa Porque se ele quer fugir Vai cortar caminho aqui, Pauline? Bora A gente tá mais claro aqui, hein, Pauline Ó, tá tudo claro É, ontem tava tudo escuro Ah, foi porque a gente acabou com os Amogos A gente Você viu? Não, o que que foi? Tinha um carro todo detonado ali E tinha um Grimace quebrando pneu Com um chão de pneu O Grimace Soldado? É A gente tá atrás do Grimace Mestre Ele tava detonando o carro Tente detonar o Grimace Mestre Todo já acabou? Acabam Ah tá, então vamos Bora, bora, bora Eu suponho que estão vindo atrás da gente Porque eu tô muito fácil Então vambora Vamo mais rápido Tudo bem aí, Toquinho? Tá Ó, um gato cruzou a rua, hein É, acho que não tem nada aqui, hein Tô aqui no Campo dos Gatos, hein Ih, aquele ali é novo, hein Eu sem orelha Ele é menor, ele é muito Olha lá, ele é muito Medroso É, medroso É, Toquinho lá tava muito Muito quieto, né Acabamos e viemos pra cá Pra pra cima Pra ver como é que tá aqui O Paulinho O Paulinho foi lá pra baixo O que que ele foi fazer lá? Será que o Paulinho foi no banheiro? Essa hora da caçada? Ah, ele tá voltando, tá voltando Bora, Paulinho Rápido, rápido Bora, bora Corre, corre, corre Você foi no banheiro, né? Não Encher Corta Lá tem mais poção, lá? Tem Tinha um negócio lá Eu tava guardando um negócio no bolso Aí eu botei água e misturei com ele Com a água A nossa suspeita é que ele esteja lá no parquinho Vamos lá ver Vamos lá ver Ó, geladinho, quer sentir? Nossa, geladinho, tá boazinho, hein Deu até sede É potável É potável É potável É potável Nossa, acho que eu vou lá beber um pouquinho dessa poção É aquela ali, Paulinho? É aquela ali mesmo Será que... Será que é boa? Não sei Ou bebeu, morreu? Acho que bebeu, morreu, né? Geladinha Aqui, aí depois vem aqui e depois volta Será? Acho que é Não, acho que vem de outro lugar, vem do filtro Tá tão gelada quanto parece não Ih, Toquinho ficou até rouco de tão gelada, hein? Não tá tão quanto parece não Ah Tá boa aí, Paulinho? Bebe gostinho de ferrugem É, cara É, depois que a gente repôs a energia, né, Toquinho? Com essa água boazinha, geladinha Agora vamos enfrentar esse grimeis mestre Você nem bebeu? Bebi sim Bebeu não Bebi, bebi um pouquinho, experimentei Experimentei não, hein, Paulinho Nem sinal do grimeis aqui no... No parquinho Cabana do Índio Também não Qual o clarão no céu? Foi pra lá, viu? Foi pra esquerda Vamos correr, vamos cortar caminho aí O caminho do Amogos Vai, vai na frente Corre, corre, corre Vai na frente que você tá com a lanterna de... Com a lanterna laser Vai, vai, rapidão! Vai, 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 vai! Vai, vai! Lembra que esse caminho Esse caminho é tão sinistro Que até os morcegos nos atacam aqui, né, Toquinho? É É, Paulinho Vamos cortar caminho aqui nessa rua Saímos ali do caminho da Amogos Tá muito perigoso ali Voltamos aqui pra ponte Será que... Estamos andando em círculo? Ele foi pro caminho do esgate É, vi, vi Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, Paulinho, vai, Paulinho Tem uma rampa ali, entra ali, entra ali Sai entrando, sai entrando pra pegar ele Vai, vai, vai! Paulinho já conseguiu atravessar De novo, hein, Paulinho Não tem nada aqui Ei, 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 ei Quer ir pra trás? Ah! Vai, desembarque, desembarque Morreu! 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 É, 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 é Eu vi uma luz indo pra lá, hein Ele morreu Foi pro céu Foi pro céu? Morreu É, acho que é isso Acho que matamos ele, hein Ah, mudou de cor Ele morreu mesmo Morreu? É, mudou de cor mesmo É Nossa, que coisa misteriosa, hein Não tá mais roxa, ó, ó, ó Tá branca É, vamos fazer uma cruz aqui Indicando que ele morreu Vamos fazer uma cruz aí Em homenagem ao Grimace Hip Grimace, é Hip Grimace É, mas quando você tava Botando aqui no negócio Desenhou um troço aqui, ó É, desenhou um troço Uma garra aqui, uma garra aqui Três dedos aqui, hein, Paulinho Que que foi isso aqui? A fio com a água É, mas você perde o propósito? Não Sai fazendo isso aqui assim, ó Quando a gente chegou Aí eu vi lá e comecei a atirar Mistério, hein, Toquinho Hip, falta escrever Grimace, hein, Paulinho Ah, vai ser difícil, né Vou botar só Ó, um G gigantesco aqui, ó Só um G gigantesco, é É, tá bom Só um G tá bom, né Se eu consigo fazer... Ah, pronto, tá ótimo, ó Ó, ó Ó Isso, a gente já não precisa mais Dessa poção mágica Bora, bora É, vambora Quem é que vai deixar a pistola aqui, né É É Tchau 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 Tchau